Fala galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Gente, vale a pena comprar uma motosserra usada, Paulinho? Não vale? O que você disse? Seguinte, primeira coisa, veja se esse negócio não é roubado, cara. Ah, uma 382 o cara vendendo por mil reais, cara. Fique de olho, cara. Coisa barata assim é complicado, motosserra tem nota. Ah, imagina, uma 661 o cara vendendo por mil e quinhentos reais, cara. Fique esperto, cara. Então veja se não é roubado. Vamos entrar no assunto. Tá, Paulinho, primeira coisa que você precisa saber, a procedência dessa máquina na questão de operador. Ah, era um senhor que tinha essa máquina e ele vendeu o sítio dele lá e tá, é uma 382, tá vendendo lá por mil e oitocentos reais. É negócio? É negócio bom. Ah, Paulinho, essas serras aqui que eu tô comprando, era de uma empresa que usa por um tempo e depois passa pra frente. Vou falar a minha experiência. Conheço muita gente, cara. Trabalhava numa empresa grande, os caras compravam de dúzia de motosserra, cara. Naquela época era 0,38, cara. Não dava seis meses, cara. Os caras arrebentavam tudo, cara. Eu nunca vi, cara. Pessoas que é dono particular da máquina, essas pessoas geralmente cuidam muito bem, cara. Tem funcionários, não é todos. Uma pequena parte aí que não tá nem aí. Se tem óleo do estampo, não tá aí. Se tem óleo lubrificante, seu filtro tá limpo, o cara não tá nem aí. Nem sabe o que é um filtro, na verdade. Não tá nem aí. Ele arrebenta tudo. Então, esse tipo de máquina você não pode comprar. É dessas pessoas que não cuidam, não tem um... Não vale a pena, no caso. E outra coisa, falei, achei uma máquina aí. Tô interessado. Pega essa máquina, cara. Puxa aqui, ó. Se ele vir forte assim, cara. E o que for que eu tive que fazer assim, cara, é uma coisa boa, cara. Significa que tem compressão. Se você puxou, foi... Cara, não tem compressão nenhuma, cara. Nem compre essa desgraça que o motor vai estar batido, cara. Ah, Paulinho. Vi ali que tem compressão, mas tem mais alguma coisa? Tira o escapamento dessa máquina. O que é escapamento? Não seja brigaçoso, cara. Tira esse escapamento aqui, ó. Tira o escapamento da máquina e pega o celular, cara. Será que você tá comprando? Eu tenho o vizinho aqui. Cara, dá uma olhada aí, vizinho. Ah, tá lá dentro. Como é que tá essa desgraça aí? Paulinho do céu. Tá? Parece um rastelo de riscada assim. Nem compre. Não compre essa desgraça. Ó, Paulinho. Olhei lá dentro, cara. Tá meio quebrado, cara. Tá parecendo uns pedaços, ó lá. Mas diz que dá pra ocupar. Diz que dá pra ocupar cimento. Não compre esse escapamento. Vai ter da dor de cabeça. Então, o que você tem que fazer? Não é roubado. Vê quem que operava. Se é um operador caprichoso. Dois. Vê se esse escapamento tá fundido, cara. Vê se não tá tudo riscado lá dentro. Vê a compressão ali. Beleza, Paulinho. Vê a compressão, tudo ali. Tá tudo bom, Paulinho. Tem mais alguma coisa que eu quero falar pra você? Fique de olho em máquina falsificada, cara. Ah, o cara, eu tô vendendo uma MS382 lá por R$1.100,00, cara. Umas máquinas que é um lixo de fabricado. Falsificado, cara. Se fosse coisa boa, não ia estar usando a marca de uma referência pra vender uma coisa aqui, ó. Então, se é a marca, a marca que eu valorizo é aquela que põe a cara, tá, Paul. É a minha máquina, eu fiz assim, assim, assada, tá. Não. Pode comprar. Que daí tá garantido. Mas esse negócio que usa, peça, máquina falsificada, por exemplo, o nome da Steel aqui, um adesivo que sai, ou o adesivo, por exemplo, o nome da Steel do lado aqui, ó, não da Steel aqui em cima, cara. Aqui tem uma valeta, cara. A máquina é robusta, cara. Não é um negócio que dá uma sacudida, arrebenta tudo isso aqui, cara. O cara caprichoso aguenta 10 anos, cara. Aí um cara que opera todo dia, dois anos aí, ele trabalha com isso. E uma canguira que ali vai comentar, e que tal se o cara compra lá pensando que é uma máquina original, o cara que não perde o eucalipro lá, que ele debulha tudo, cara. Então vê se essa máquina não é... não é... falsificada. Daí, Paulinha. É vantagem de comprar uma máquina usada? Sim. Em que sentido? Por exemplo, o cara tinha um sítio, como eu falei lá, vendeu o sítio, tá vendendo bem barato essa máquina. É, uma 382, tô vendendo por... por 1.500 reais, cara, eu não tenho uso dentro de casa. Compre. Coisa boa. Por quê? Seguinte, com 1.500 reais, você ia pegar uma MS-210, e você com 1.500 reais, ou 1.800, está pegando uma 381. De repente, o cara tinha uma... comprou uma motosserra daquelas desse tamanho, aquela lindeza da 61. Eita, máquina bonita, né? E de repente, olha, cara, não estou trabalhando mais com o reflorestamento, essa máquina está parada aqui, eu paguei 4.500 reais, estou vendendo aí, porque eu não vou ocupar mais para um 2.200, 2.300, 2.500, cara. que baita negócio, cara, o dinheiro que você estava dando ali era o dinheiro de uma MS-250, né? Uma MS-250, e você está pegando uma cavala dessa. Aí é negócio, cara. Agora me diga uma coisa, cara, você vai lá, não, eu vou comprar essa aqui, é uma 380. É, mas eu reformo, ela está meio feia, eu reformo. Pistão de uma máquina dessa, cilindro, cara, 900 pau, Ah, é um virabriquinho, quanto que é? Mais de 500 contos, virabriquinho verdadeiro. Ah, mas está tudo bom, tá tudo, não, reforma, reforma nada, cara. Se for para comprar uma tranqueira, um lixo, que está putre, vá lá, cara, chega lá na Steel, ah, eu tenho um dinheirinho aqui de 1.500 reais, pega uma MS lá, 210, uma 230, cara, ou uma RuskVarna, 120, 125, novinha ali, para você trabalhar, cara, não, tem tanta potência, mas o troço é novo. Se for para comprar uma tranqueira, velho, um lixo, para ficar o dia inteiro, de chegar, doer essas partes, e sair a pele da mão de tanta da partida, pega essa desgraça e joga fora, não compra. Vá lá e compra uma serrinha nova com esse dinheiro, pode ser até uma chinesa ali, barata ali, mas que é nova para você ocupar. Se for para comprar lixo, tranqueira, para te dar do cabeça, não compra, não compra essas tranqueiras. Agora, o senhorzinho está vendendo ali, não compra mais, pode comprar, o cara trabalhava lá, não trabalha mais, pode comprar, você acha coisa boa. Mas se for para comprar lixo, não compra, péssimo, motosserra é louco de caro, e vai te incomodar, mas se for coisa boa, pode comprar. Vamos lá. Não é roubado, o motor não está arriscado, tem compressão, o cara que era antigo operador era uma pessoa de referência, está num preço acessível, porque não adianta nada. Ah, comprei uma 382 usada por 3 mil, você achou um bom negócio, eu não achei bom negócio, você podia comprar uma zero lá na loja por 3,400, 3,500, de olho. Paulinho, aquele abraço, fique com Deus, aqui eu falo a verdade, não estou te enrolando, não estou te enganando, não, aqui é pancada mesmo, o pessoal me senta o cacete, mas eu falo a verdade. Aquele abraço, peço que você curta o canal, e tamo junto.